Olá pessoal, hoje eu vou falar dessa notícia que o Guto Pedreira publicou no dia de ontem. Esse aí é um estudo, foi feito um estudo com uma nova formulação de Levodopa, uma Levodopa Stented Release, ou seja, de longa duração, e esse estudo ele comparou esse tipo, essa nova formulação de Levodopa, Levodopa Carbidopa, em relação ao uso habitual do Levodopa com uma duração mais curta, de 4 a 5 horas. Essa nova formulação, esse novo medicamento, está sendo chamado no estudo de IPX barra 203, inclusive vocês podem achar esse estudo no Clinical Trials. E ele está em fase 3, onde está estudando, estudou 504 pacientes com a doença de Parkinson avançada acima dos 40 anos. E esse estudo, com essa nova formulação de Levodopa, ele mostrou que os pacientes permaneciam mais tempo em on, reduziam o tempo off durante o dia e não apresentavam mais incinesias, o que é excelente para os pacientes com a doença de Parkinson. Esse foi um estudo duplo-cego, randomizado, crossover, multicêntrico, que mostrou a segurança da utilização desse tipo, essa nova formulação de Levodopa. Se você quiser saber um pouco mais sobre essa notícia, eu vou deixar um link nos stories, vocês podem passar por lá, está em inglês, mas vocês podem ler. E se você gostar, ou se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Até mais!